Olá, meus queridos! Tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta e hoje você está no quadro Pergunte ao seu fisioterapeuta. E hoje eu vou procurar responder uma pergunta que é, assim, uma das campeãs no consultório, que é sobre a dor do nervo ciático, a famosa ciatalgia. Então, fique aí que eu vou responder essa pergunta logo após a vinheta. Antes de falarmos sobre a dor do nervo ciático, vamos falar sobre o que é o nervo ciático ou quem é o nervo ciático. E esse cara é nada mais nada menos que o maior nervo do corpo humano. Ele tem a sua origem lá nas últimas vértebras lombares e nas primeiras vértebras sacrais. E são dois ramos, um de cada lado, que vai enervar cada um uma perna. Ele tem uma trajetória que é de sair lá da coluna lombar e percorrer a parte posterior da perna, indo até a região do pé. Ele é um nervo bem calibroso e tem dupla função. Ele é um nervo que trabalha a sua parte motora, ou seja, ele leva os impulsos lá do cérebro para a região da musculatura, para comandar os músculos da perna. E também trabalha a parte sensitiva, ou seja, ele capta todas as sensações de pressão, de temperatura, de dor, de posicionamento articular lá da sua perna e leva essas informações para o seu cérebro. Então, aonde surgem os problemas do nervo ciático? Os problemas do nervo ciático surgem, na sua maioria, em função de algo que o comprime ao longo de toda essa trajetória. E olha que é uma trajetória muito grande, porque ele é muito grande. Ou seja, se tiver alguma coisa que esteja comprimindo esse nervo, ele vai provocar dor. Se fizermos a analogia do nervo ciático com um fio, como se fosse um fio desencapado, é como se alguma coisa fosse lá e desse um curto nesse fio, o que provoca todos os sintomas que a gente sente. Existem vários locais em que esse nervo pode ser comprimido ou sofrer algum tipo de injúria, porque a sua extensão é bem longa. Existem vários locais em que esse nervo pode ser comprimido. Então, por exemplo, lá na sua origem, lá na coluna lombar, nós podemos ter um bico de papagaio, ou também chamado de osteófito, que pode ir lá e comprimir. Uma hérnia de disco também pode ir lá e comprimir esse nervo. Nós temos também, por exemplo, ao longo dessa trajetória, músculos que podem estar contraturados ou encurtados, que também podem gerar essa compressão. Alguns processos inflamatórios, que podem gerar processos metabólicos, que podem agredir o nervo, também são algumas opções. A boa notícia é que esse tipo de dor, com fisioterapia, ele tem um resultado muito bom. Por isso, se você estiver sendo acometido de dores no nervo ciático, procure o seu fisioterapeuta. A fisioterapia, nesses casos, vai trabalhar, por exemplo, primeiramente com terapia manual, para a gente atuar bem localmente na região. Depois, exercícios e alongamentos específicos para aquela região. E, finalmente, no final do tratamento, exercícios mais globais, que envolvem o corpo todo. Mas, também, se você quiser saber sobre exercícios para o nervo ciático e outros temas relacionados à fisioterapia e à área da saúde, dá uma acessada lá na nossa página no YouTube, que tem uma playlist bem bacana para você curtir. Então, a gente fica por aqui. Fiquem à vontade para comentar aqui nos comentários sobre se você tem dor no nervo ciático, o que você tem feito para melhorar a sua dor no nervo ciático. E, também, não esqueça de deixar o seu joinha para dar uma força no canal. E, faça sua inscrição. É de graça mesmo? E, toda vez que tiver vídeos novos, você vai receber aí na sua casa. Tá bom? Então, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!